As feiras especiais estão há quase 60 dias sem funcionar. É muito tempo parado, muito tempo, para quem sobrevive exclusivamente das vendas. A gente já não sabe mais o que fazer. Estamos aqui, sinceramente, pedindo socorro, socorro, socorro mesmo. Eu acho que todos nós que estamos aqui, é por extrema necessidade mesmo. Tem 52 dias que nós estamos parados. Ninguém tem comida em casa, as crianças passando fome. E ainda tem aqueles que prestam serviços aos feirantes e também estão desamparados. Quatro costureiros, pais de família, que trabalham ao longo da semana fabricando jeans, fabricando bermudas, shorts, para a gente vender na região da Feira Ripe 44. Todos com a conta atrasada, devendo energia de 2, 3 mil, devendo água, passando fome, necessidade. A situação está muito triste para a gente que trabalha na região da Feira Ripe de maneira em geral. Foi para pedir a volta da Feira Ripe e do Mercado Aberto da Avenida Paranaíba que os feirantes se reuniram e protestaram. Tem pessoas que hoje já vendeu máquinas, vendeu tudo, está na mão de agiota, está pedindo dinheiro para parentes, os parentes já não tem mais. Pessoas que estão comendo arroz e feijão, purim, dentro de casa e falando de fazer besteira, até com a sua própria vida. Tem feirantes já querendo, entrando em depressão. Cada feirante seguiu pelas ruas do centro de Goiânia em um carro ou moto. A primeira parada foi na agência da Caixa Econômica Federal, que fica na Avenida Goiás. De lá, seguiram para o Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Foi preciso o apoio da Polícia Militar para organizar o trânsito e não gerar ainda mais tumulto. E o último ponto de parada é no Paço Municipal, em que os feirantes estão chegando, se reunindo aqui. E tem um verdadeiro aparato de segurança para receber esses feirantes aqui na Prefeitura de Goiânia. Várias viaturas da Polícia Militar e também da Guarda Civil Metropolitana. E o que eles querem é que as feiras voltem a funcionar, já que já tem bastante tempo que estão parados. Reclamam que não estão tendo mais nem o que comer. E querem que as feiras voltem a funcionar, mesmo que com um número reduzido de feirantes e também que eles tomem todos os cuidados de segurança para a saúde. O buzinaço é pela volta do trabalho, do direito de montar as bancas nas feiras. Os trabalhadores traziam cartazes e o pedido era por socorro. Desde que parou eu estou sem trabalhar e eu dependo só da feira. Eles reclamam que poucos feirantes conseguiram auxílio emergencial e por isso pedem ao governo do estado um auxílio de 500 reais. Salvador, governo, estadual e municipal fizeram um bolsa feirante de 500 reais para os informais de lá. Esses informais estão somando com os 600 do governo de federal, estão dando 1.100. Aí a pessoa paga o aluguel e consegue comer. E está lá cumprindo isolamento. A gente sabe o que é importante cumprir. Agora, como é que eu vou cumprir isolamento? Não tem nada dentro de casa. Não os deixeis cair na credação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém.